E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Quem que pulou na frente? Tava sem bala? Que isso? Ué! Olha a braba, tá? Ela chegou, mano. O Ace mandou o haki, velho. Isso é pica. Eu achei que o Dragan ia chegar na hora. Aí falou, opa, veio um bagulhinho. E aí ele apareceu, mas no final não apareceu não. Foi a braba. Ah, mano, pior que eu tenho medo dela morrer, tá? Ah, velho. Não, faz isso comigo não. Todo mundo de flashback morre, velho. Hum... Aí não. Ela é pica, tá? Ah, eu não quero que ela morra, mano. Ela é muito pica, ela tem um bigodinho... Bigodinho não, cara. Um cigarrinho. Um bigodinho foda. Um cigarrinho amassado. E um machado. Acabou. Ah, não. Não tava esperando isso, mano. Achei que ela ia afeitar, velho. Mano, já teve a vibe Mugiwara. Ixi, o Waze não vai querer fugir. Puxa, dá um... Um tecão na cabeça do Waze e leva ele no colo, mano. Criança maluca. Ela vai ficar... Aí deu ruim. O Waze... Não. O Waze é muito burro, mano. A moral... Ele é corajoso, né? Não, Kajira. A coragem, às vezes... Coragem demais, às vezes, dá ruim, mano. Aí, ó. Só os covardes sobrevivem. O Waze corajoso foi o de Vala, fi. Ó a dupla. Ih, essa dupla é braba. Kusó! Kusó! Pô, eu queria saber como que escreve Kusó. Eu já sei várias palavras em japonês, mano. Eu tô vendo muito anime, isso é louco. Seibaka! Kusó! Eu não sei nem se é Kusó, mas parece Kusó. O que mais que eu sei? Ah, os básicos eu nem vou falar. Porque os básicos já é básico, né? Pior que eu acho que eu só sei isso aí. Datebayo. Mugiwara, que é chapéu de palha. Nani. Na cama eu não sei o que que é, mano. Nossa, os pontinhozinhos correndo. Poxa, o navio? O navio de quem? Olha só! Caramba, eu não tava esperando. É, o Drago apareceu, né? Logo Kuma, velho! Um dia eu mudaria o mundo. Ah, isso aí que motivo, Drago, né? A trilha é foda. Shinzo Sasageyo, meu irmão. Daora, daora! Mostrando mais coisa do Drago. Isso é interessante, mano. Pô, ele não tá nem aí pro filho dele. Ele sabe que o filho dele mora nessa ilha? Ou não sabe? Eu acho que o Drago é pior que o Jing, mano. Não, pior que o Jing é muito absurdo, né? É pro Garp tá cuidando? Era nada, filho. Pai é o Drago? Aí deixa pro vô? F-Ace. Mas não morreu não, tá safe. Ô, Jonathan. Tenta dar uma F-5 aí, mano. Que eu acho que tá normal aqui. Deve ter bugado. O Drago salvou o Luffy em Log Town. Ah, mas no passado não salvou, né? E aí, como que eles conseguiram fugir? Jonathan, obrigado pelo sub, mano. Cara, tô curioso pra ver se o Sabo realmente foi com o Drago porque ele tava num lugar estranho, mano. Não sei se ele deixou ele lá ou se ele colocou ele no navio. Eita! Ah, tá. Tão chegando o resto. Ah, olha só. Mas o Geral fugiu ali, né? Ah, não. Ele ficou aí, ó. Deixou ele na rua mesmo. Ah, olha só. Ó, andadinha. Ó, andadinha. Opa, ixi, o tamanho do cara. Opa, ixi, o tamanho do cara. Mano, a situação do Sabo não tá dando certo. Então, da hora tem uma desgraça acontecendo. Eu tenho que fazer um ranking de transições, ó. Robin, Brooke. E aí, eu esqueci o resto. O que é que é do Sandebo? Acho que é Robin, Brook, Luffy, Sandezouro, Usopp, Daname eu esqueci, ah não, Daname é legal, a última é a do Frank, olha aí ó. Olha esse pai mano, pelo amor de Deus. E aí 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 Ó, sabinho Ixi O que vai rolar, mano? Veio, vai dar ruim Porque é dragão celestial Já pensou O sabo virou escravo, mano? Ixi, véio Nossa, capotou Malucão A bandeira Perdeu o Playbus Vem, interromper como? Não tem o que fazer Meu maior medo é ficar nesse país Ele vai só passar reto e ir embora? Ah, legal Mostrar o bagulho do governo As gaviotas, né? O que navio bonito, hein? Caramba, esse navio é chique Pô, ele ia explodir, né? Só ia morrer Eu tava morrendo esse navio Ah, olha esse maluco Ah, eles são tão divinos Meu Deus, por que que existe A pessoa tão chupa bola assim, véio Pelo amor de Deus Oh, calma aí, véio Eu vou ficar puta que Um tapão nesse maluco Olha como que acaba o episódio, mano Nossa, tá muito da hora esse flashback, véio Olha como que acaba o episódio